Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar um pouco a adição de frações. 1 quarto mais 3 quintos mais 5 oitavos. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu vou utilizar a técnica que consiste na aplicação do MMC para a obtenção de novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Eu vou substituir essas três frações por três novas frações equivalentes a elas. Porém, essas novas frações vão ter denominadores iguais. E esse denominador vai ser justamente o MMC, isto é, o mínimo múltiplo comum, no caso A4, A5 e A8. Eu vou utilizar aqui duas técnicas para calcular o MMC. Na primeira técnica, a gente vai simplesmente listar os múltiplos dos números que a gente tem até determinar o menor múltiplo comum. E na segunda técnica, a gente vai utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Acompanhe! Os múltiplos do 4 a partir do próprio 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. E eu vou escrever aqui até o 40. Os múltiplos do 5 a partir do próprio 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Os múltiplos do 8 a partir do próprio 8 são 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e assim por diante. Eu escrevi um monte de múltiplos aqui para cada um dos números e eu quero que você me ajude a identificar qual é o mínimo múltiplo comum a 4, 5 e 8. Veja, por exemplo, o 20 é um múltiplo do 4, é também um múltiplo do 5, mas ele não é um múltiplo do 8. Observando atentamente essas listas, você vai perceber que o número que é um múltiplo tanto do 4 como do 5, como do 8, o menor número que aparece nessas três listas é o 40. Sendo assim, o menor múltiplo comum a 4, 5 e 8 vale 40. Outra maneira que alguns professores explicam aqui no Brasil é você fazer o algoritmo da fatoração simultânea. A gente coloca aqui os números 4, 5 e 8 e testa a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como o 4 é divisível por 2, eu já coloquei o 2 aqui. 4 dividido por 2 é 2. 5 não é divisível por 2, eu repito. 8 dividido por 2 é 4, aqui está. Ficamos com 2, 5 e 4. O 2 e o 4 ainda são divisíveis por 2, então, eu continuo com o 2 aqui. 2 dividido por 2 é 1. 5 não é divisível por 2, eu repito. 4 dividido por 2 é 2. E como o 2 ainda é divisível por 2, eu coloco o 2 aqui de novo. 1 não é divisível por 2, eu repito. 5 não é divisível por 2, eu repito. 2 dividido por 2 é 1, beleza? Ficamos com 1, 5 e 1. O 5, ele mesmo é o número primo, é ele que vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5 é 1. 1 não é divisível por 5, eu repito. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda apareceu o número 1. Agora, a gente simplesmente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 é 40. Sendo assim, mais uma vez, a gente está verificando que o MMC de 4, 5 e 8 vale 40. Dessa vez, a gente verificou aqui no cantinho usando o algoritmo da fatoração simultânea. É claro, você pode utilizar a maneira que você achar mais fácil, seja listando os múltiplos, seja utilizando o algoritmo da fatoração simultânea e até aplicando alguma outra técnica, ok? De todo jeito, o MMC de 4, 5 e 8 é 40 e eu vou substituir essas três frações por três novas frações, todas elas com denominador igual a 40. Ficam faltando os numeradores, mas isso é fácil. Veja só, o 4 para se transformar em 40 é multiplicado por 10, então, eu vou aqui em cima e multiplico por 10 também. Uma vez 10 é 10 e eu escrevo bem aqui. Isso significa que 1 quarto é uma fração equivalente a 10 quarenta avos, beleza? Agora, nesse segundo caso aqui, o 5 se transformou em 40, isso significa que é como se ele tivesse sido multiplicado por 8 bem aqui. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 8 também, obtendo uma fração equivalente. 8 vezes 3 é igual a 24. Pronto. 24 quarenta avos é uma fração equivalente a 3 quintos. Neste terceiro caso aqui, o 8 se transformou em 40, é como se ele tivesse sido multiplicado por 5. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 5 vezes 5 é 25, eu escrevo bem aqui. Pronto. 25 quarenta avos é equivalente a 5 oitavos. E agora, a gente pode concluir com muita tranquilidade, porque para fazer a adição de frações com denominadores iguais, basta repetir o denominador, que no caso é 40, e adicionar os numeradores. 10 mais 24 é 34. 34 mais 25 é igual a 59. Se você precisar, verifique. Quanto é 1 quarto mais 3 quintos mais 5 oitavos? O resultado é 59 quarenta avos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho